Pelo menos três gaúchos estavam no avião da Air France que desapareceu quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris ontem à noite. São eles, o médico Roberto Corrêa Shen, chefe do serviço de cirurgia plástica da Santa Casa de Porto Alegre. A mulher dele, a psicóloga Vera Shen e a filha do casal Letícia Shen. As informações foram confirmadas nessa manhã pelo filho de Roberto Shen, o médico Eduardo Shen. A família havia partido de Porto Alegre por volta do meio-dia de ontem com destino a Atenas, na Grécia, onde ficaria durante um mês. Segundo a Air France, a aeronave mandou uma mensagem automática pouco depois das 11 da noite de ontem, informando sobre uma pane elétrica. O aviso teria sido enviado depois do Airbus ter passado por uma área de tempestade. As buscas ao avião mobilizam equipes no Brasil, na Europa e na África. Ao todo, 228 pessoas estavam a bordo do voo 447. Também foi confirmado que uma catarinense da cidade de Nova Veneza é uma das passageiras do avião. Deise Possamai, de 34 anos, viajava com destino a Itália, onde ficaria por dois anos. Outras informações ainda nesta edição do JA.